Olá, queridos amigos, hoje refletiremos sobre o trabalho e o sucesso. Escutei esses dias a frase, o trabalho é um mal necessário, é uma punição e um castigo. Eu discordo deste pensamento, pois o trabalho é algo sagrado, é o pilar central da nossa vida. Quase tudo na nossa vida depende e gira em torno dele, como por exemplo, a família, o bem-estar e a saúde. Por meio dele podemos realizar a nossa missão aqui na Terra, criando um mundo melhor. O trabalho não é um meio para alcançar um fim, mas um meio para a realização. Como o dinheiro também não deve ser o fim, mas a consequência. A recompensa maior deve estar no trabalho em si e não no resultado que ele trará. Com o trabalho podemos alcançar a realização pessoal e o sucesso. Se não conseguirmos fazer com que o nosso trabalho seja sagrado, não conseguiremos trazer o sagrado para este mundo. Acredito que o sucesso e a realização acontecem quando trazemos o nosso melhor, ou seja, o sagrado que há em nós. Steve Jobs dizia, seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer isso é amar o que você faz. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.